Ontem pela manhã, durante conversa com apoiadores, naquela saída ali no Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu a sua alfinetada do ministro do STF, no Fachin, que ainda é o presidente do STF, aliás, o STF, que é o Supremo Tribunal Eleitoral. Porque naquela discussão toda sobre as urnas eletrônicas, o Fachin, para provar que as urnas são extremamente confiáveis, convidou as Forças Armadas para participar. As Forças Armadas foram, chegando lá, deu uma série de sugestões e fez uma série de perguntas. Aí o que acontece? Agora eles não querem responder e nem acatar as sugestões. Veja aí. O STF convidou as Forças Armadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral. E só que eles, eu acho que, não entenderam, né, não sabiam que o chefe Supremo sou eu. E eu determinei que as Forças Armadas, junto com o seu Comando de Defesa Cibernética, fizessem o trabalho que tinha que ser feito dentro do TSE. E nós fizemos e apresentamos sugestões. Bem, agora o TSE, na pessoa do Fachin, era na pessoa do Barroso, agora do Fachin, não aceita que o nosso pessoal técnico converse com o pessoal técnico deles. O Antifaquin falou que não tem mais conversa com as Forças Armadas. Eu acho que ele já titulou o ditador do Brasil, eu estou achando que... Há muito tempo, há muito tempo. Quem age dessa maneira não tem qualquer compromisso com a democracia.